E suou para reverter no Maracanã, né? Aquilo era o início do trabalho do Jorge Jesus. Eu acho que a gente está longe de querer ser definitivo com relação ao trabalho do Domènech Torran no comando do Flamengo. Foi como eu disse aqui, são 10 dias, ele não tem duas semanas no Flamengo. E nesse período, mano, já são dois jogos, incluindo viagem para a Goiânia. Toda essa questão de protocolo, isso tudo não é cabido, não é bengala para justificar a derrota do Flamengo. Não é aí que eu quero chegar. Ninguém, por menos que conheça um elenco, e acho que não é o caso do Domènech, em 10 dias acho que ele já conhece bem tudo que esse time fez, principalmente na temporada passada. Para você fazer uma modificação como essa, de pegar o seu melhor zagueiro, botar na lateral, e tirar o lateral e colocar no banco, eu só posso imaginar e só posso acreditar que a questão é física. Que a questão é física, não foi uma opção técnica, é óbvio que não foi uma estratégia de jogo. Eu acho que o Rafinha não tinha condições para 90 minutos. É a única justificativa para essa medida adotada pelo técnico, mano. Eu não sei o que você pensa, mas enfim, se ele apostou nessa estratégia, aí sim é motivo à preocupação. Agora, nem sempre as escolhas passam por convicções, e sim por necessidades. Eu acho que ontem pesou esse segundo lado. Mas, Calheiros, o Flamengo é um time que ele usa demais, ele usa e abusa do jogo dos laterais. E quando você coloca o Rodrigo Caio, você mata uma característica do time. O Domènech ele poderia, talvez, uma dessas, ah, o Rafinha está mal fisicamente, beleza, vou preservar o Rafinha. Mas você desloca o Willian Arão para a lateral e coloca o Thiago Maia no meio. Seria muito mais, uma alternativa muito mais tática e que manteria, claro, o Willian Arão não tem a qualidade do Rafinha para fazer essa função. Mas ele é muito mais agressivo e ofensivo do que o Rodrigo Caio. O Willian Arão é um cara que consegue fazer bem uma recomposição pelo lado de campo. O Rodrigo Caio ontem, Calheiros, talvez deva ter sido a pior partida que ele fez com a camisa do Flamengo. Ele foi jantado, ele foi jantado pelo lado esquerdo do Atlético Goianiense. Todos os jogadores conseguiam jogar nas costas do Rodrigo Caio, ele estava perdido em campo. Ele estava perdido em campo. E o grande treinador, Calheiros, quando ele percebe um erro, ele corrige. A gente viu o Sampaoli tirando o Gabriel no primeiro tempo contra o Flamengo para colocar o Jair, porque ele viu que o Gabriel estava sendo engolido também e o Atlético estava perdendo meio campo. Eu repito aqui, a situação não é prejulgar o cara e colocá-lo numa cruz e falar, não deu certo. Eu concordo, tem que ter calma, tem que ter calma. Mas eu acho que tem uma grande diferença do começo do trabalho do Jorge Jesus para o começo do trabalho do Domenic Torren. Porque o negócio é o seguinte, o Jorge Jesus, quando ele chega no Flamengo, ele pegou um time que estava extremamente questionado, era um time que não estava dando certo, que vinha de um trabalho ruim do Abel Braga, e que ele precisou realmente fazer uma reformulação no time, inclusive na parte psicológica. O Domenic Torren, quando ele chega no Flamengo, tudo bem que o Flamengo não estava jogando a bola que jogou em 2019, mas é um time que vinha de títulos consecutivos, uma equipe que estava formada, uma equipe com potencial enorme e com uma pressão que não existia, ou pelo menos não existe até então, que o Jorge Jesus pegou. O Jorge Jesus, quando ele pega o Flamengo, o Flamengo era uma baita bucha. Ele chega num futebol brasileiro com uma cultura diferente, com jogadores que ele não conhecia, e precisava fazer dar certo num curto espaço de tempo, e ele conseguiu fazer. Era um cenário totalmente oposto. A torcida do Flamengo estava a pé da vida, porque o Flamengo tinha potencial, mas o Abel não estava conseguindo extrair isso. E agora, com o novo treinador, ele pega um Flamengo que está, teoricamente, numa condição de conforto. Um Flamengo que acabou de ser campeão estadual. Então, nesse quesito, eu faço uma crítica ao trabalho dele. Não quer dizer que ele já tenha dado errado. Aí seria realmente um absurdo pensar isso. mas que ele tenha errado aí, colaborado para o mau momento do Flamengo atual. Eu também acho que ele tem uma parcela boa de culpa, sim. Ô Mano, Calheiros, ô Renata, só um minutinho. Ô Calheiros, tem um detalhe também, né? Se um jogador não está bem fisicamente, não vai nem para o banco. Essa é a teoria. Ah, não está bem fisicamente, não vai nem para o banco. Mas se está razoavelmente bem, bota para jogar. O que ele mudou, a meu ver, é que o Rafinha tem essa negociação para a Grécia. Aí, bom, já que não vamos contar com o Rafinha, já deixa ele fora. Mas se levou para o banco, é porque tem condição de jogar. Aí ele mudou o esquema. E quando ele muda o esquema, ele corre o risco. O Rodrigo Caio, ontem foi uma avenida. E já no primeiro jogo, já no primeiro jogo, o Rodrigo Caio já não estava bem, exatamente pela falta de cobertura, principalmente pelo lado do Rafinha, onde o Marquinhos infernizou por lá com o Atlético. As jogadas do Atlético também saíram muito em cima do Felipe Luiz pelo lado esquerdo. Esse é o lance que eu acho que mostra bem o destempero emocional do Flamengo nesse momento. O Diego Alves fazendo o que fez ali, não está bem. Agora, é claro que não pode mexer do jeito que está mexendo. Não pode. É aquilo que o Mano falou, um time que é super campeão, que do goleiro ao ponto esquerdo, todo mundo sabe qual é a escalação. E em dois jogos ele mexe. Lembra que o Mano falou que a fase do Flamengo com a Bela não era boa? Sim, em qualidade técnica, mas deixou o Flamengo bem classificado na Libertadores, deixou o Flamengo campeão na Taça Guanabara. E o risco, a crítica maior, era exatamente em cima da não escalação da Rascaeta. Ah, por que não escala a Rascaeta? Ah, por que não escala a Rascaeta? E depois o Jorge Jesus, que é muito mais experiente, mas muito, muito, muito mais rodado do que o Domi. O Domi sempre foi auxiliar. O Jorge Jesus, não. Por mais que ele não tenha títulos na carreira internacionais, mas é um cara que trabalhou no futebol português uma vida. e tem experiência internacional lá dentro. Assim, se o cara está bem para jogar no segundo tempo, não justifica botar no segundo, né? É porque ele reconhece que a estratégia dele de armação foi errada. É isso aí. Ah, não é para criticar, não é para jogar um azedume em cima dele, mas não dá para poder também passar um pano em cima daquilo que ele está fazendo fora da curva em relação a um time que estava montado, estruturado, né, gente? Pelo amor de Deus. É. Eu só acho assim, ele não... Viu, Paulo Lima? Aí que está. Eu não fiz essa leitura de mudança de esquema. Eu acho que ele começou o jogo ontem num 4-3-3. E aí, por isso que o erro é mais grave. Por isso que o erro, para mim, é mais grave. Porque o Rodrigo Caio começou o jogo na lateral. E por isso ele levou esse banho aí que você falou agora há pouco. O Jorginho, gente, é muito liso esse jogador da Floresta Goianiense, hein? E não é de hoje que ele mostra a qualidade. Ontem ele fez um golaço, enfim. Eu acho que... E o Felipe Luiz falou agora há pouco, né? Que na época do Jorge Jesus, o Flamengo também variava muito os seus esquemas táticos no mesmo jogo. E ontem aconteceu isso, né? Com as mudanças de peças. Mas se você pegar a formação inicial... Gente, ontem o Flamengo não tinha as alas. Ontem era o Felipe Luiz na lateral esquerda e o Rodrigo Caio na lateral direita. E por ali o Rodrigo Caio não se encontra. Não é que ele não se encontrou hoje. Ele tem dificuldades. É só lembrar as atuações dele como lateral lá no São Paulo. Enfim. O Paulo Lima já... Renata, já a gente vai com a enquete aqui com o Paulo Lima, né? Mas antes vamos colocar a classificação aí. Porque é um momento realmente, olha... Momento inimaginável. Acho que nem o mais pessimista dos rubro-negros poderia imaginar essa situação em duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Olha lá. Na vigésima colocação está o Flamengo. O Flamengo é o lanterna do Brasileirão nesse momento. Sem pontuar e com um saldo terrível. Saldo negativo de quatro gols. E o Atlético Paranaense? Os Atléticos, né? Começaram muito bem. O Paranaense é o líder nos critérios. O Mineiro é o segundo colocado. E o Atlético Goianiense está ali com o jogo a menos na quarta colocação atrás do Grêmio, que já tem quatro pontos. Mas olha, eu não imaginaria, hein, Renata? Em duas rodadas a gente vê essa fotografia aí com o Flamengo na lanterna, hein, Renata? É uma surpresa grande. Em relação ao que vocês falaram sobre o Rafinha, a informação realmente de início de jogo é que ele não estaria 100% fisicamente, né? Já não estava no jogo anterior quando ele começa como titular. Então essa seria a justificativa, né? Do Rafinha, que é indiscutível na lateral direita. Inclusive o Flamengo precisa, né? Não contratou, não trouxe um outro nome para ser banco de reservas dele. E aí eu fico pensando também, né? Além de não fazer essas modificações, mudar ali a linha de zaga, por que não botou o menino que está ali, né? O João Lucas, no banco de reservas para ser ontem o lateral direito do Flamengo. E não pegar essa coisa de botar Rodrigo Caio na lateral direita e mudar completamente Everton Ribeiro centralizado ali. Mas, Paulo Lima, agora eu quero saber qual é o seu voto na nossa enquete. A gente está falando do Flamengo, é claro. Qual é o problema desse rubro negro carioca que começou com duas derrotas, inclusive uma goleada ontem 3x0 contra o Atlético Goianiense. É falta de ritmo? É salto alto? É o time que está mal?